Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de pimento biológico seco. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture. Acrescente a este creme 500 ml de leite morno e continue misturando. Depois de mexer bastante e formar um creme bem ralo, vá acrescentando a mistura de farinha de trigo peneirada de uma só vez. Misture tudo isso muito bem. Agora vá acrescentando aos poucos cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada e continue mexendo até que comece a mexer com as pontas dos dedos e também com as mãos. Passa isso até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe a massa para a bancada farinhada e comece a sorvar até que ela fique bem macia e elástica. Deixe a massa descansar em um recipiente pincelado com óleo e coberta com plástico filme por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, retorne a massa para a bancada untada com óleo e sobe somente para perder a fermentação. Divida essa massa em 16 pedaços iguais. Em seguida, faça 16 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 20 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Comece enrolando o retângulo de massa no sentido do comprimento. Faça isso com todas as 16 bolinhas de massa. Coloque todos os pãezinhos já enrolados em uma forma retangular lisa de 35 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, untada e enfarinhada. Coloque na forma duas fileiras de 8 cada, no sentido do comprimento da forma. Agora, pincete a mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo na superfície de cada pão. Deixe esses pães descansarem até chegar ao topo da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, leve-os para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, até adorar levemente a superfície de cada pãozinho. Retire os pãezinhos do forno e com eles ainda quentes, insere manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal na superfície de cada pãozinho para dar o efeito de pão de padaria. Música 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 Música